Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Santana, eu sou repórter aqui da agência MTV e hoje nós vamos conversar com uma pessoa hiper simpática que está na cidade de Doha, no Catar, trabalhando no setor de hotelaria, que é a Juliana de Polito Silva. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bem? A Juliana, que é da cidade de Sorocaba, São Paulo, do ladinho da minha cidade natal, e tu, né, Juliana? Poxa vida, o pessoal de Sorocaba, tudo bem? Um abraço para o pessoal aí. Ju, me conta, por favor, como você foi parar no Catar aí? Bom, sobre a vinda, né, eu queria, sempre quis morar fora, mas nunca tive a oportunidade de morar, eu sempre viajei, mas eu sempre estava trabalhando, então a vontade era de morar. Em todos os lugares que eu fui visitar, eu queria ficar, mas não podia, porque eu tinha que voltar a trabalhar, né, mesmo? Então, aí, o que aconteceu, eu trabalhei num grupo de hotéis por 15 anos, quase 15 anos. Aqui no Brasil? É, e, na verdade, eu sempre vinha falando sobre isso, mas como é impossível, né, eu ficar mais que um mês por causa das férias, no máximo se eu segurasse dois meses de férias, dois anos, no caso, eu poderia ficar dois meses. Mas, mesmo assim, dois meses não é nada, se for comparar a morar no país, né, então, o que aconteceu, eu procurei alguns contatos, tentei fazer outro intercâmbio, que eu já cheguei a fazer intercâmbio, eu tentei fazer, tentei procurar contatos para ver o que eu poderia fazer para melhorar o inglês, para buscar algo, assim, que focasse na minha área. Porque é ou agora ou nunca, né, eu sempre quis e nunca fui, né, o tempo está passando, então, o que aconteceu, eu encontrei a MTV, no Google, eu encontrei a MTV, mas eu não conhecia nada sobre a agência, e, por acaso, eu vi uma pessoa que eu conheço que foi através da agência. Hoje, ela deve ainda, ela está no Bahrein, essa pessoa que eu conheço, e ela me indicou, me deu mais referência sobre a agência, então, eu acabei por confiar, né, aí entrei em contato com o Marcelo, e conversei, falei a minha ideia, na verdade, assim, o meu cargo de hotelaria na hotelaria, eu fui desses 15 anos, então, eu comecei na recepção, e agora, em fevereiro do ano passado, quando eu deixei o grupo, eu conversei com eles, né, fui bem clara sobre isso, eles entenderam minha situação, então, eu fui para, falei para eles que eu queria, na verdade, não deixá-los desse jeito, né, mas eu queria fazer, tipo, um intercâmbio, marcando, mas, na verdade, queria morar fora, mas, quem sabe, voltar, né, um dia, e trabalhar com eles de novo. Deixou as portas abertas? Hã? Deixou as portas abertas, como se dizia? Foi o que eu escutei deles, né, partindo deles, foi que as portas estariam abertas para quando eu quiser voltar. Maravilha. Então, o que aconteceu? Eu fui, conversei com o Marcelo, falei a minha situação, que eu queria melhorar o inglês, que eu queria tentar, então, dentro da área de hotelaria, e morar fora. Então, as três situações que eu gostaria de unir, eu consegui. Então, a ideia da melhorar o inglês, para mim, é importante, mesmo que, assim, seja na área da hotelaria ou não, para mim, é muito importante. Então, eu peguei, fiz as entrevistas, o Marcelo me mandou as entrevistas, mas o inglês, fazia tempo que eu não falava muito, sabe? Eu gosto de falar, mas o inglês, eu não estava falando muito. E aí, eu fiz algumas entrevistas, acho que umas sete, oito entrevistas. A princípio, eu estava focando em Dubai, que eu já tinha ido para Dubai, eu já tinha conhecido, então, eu gostei. Gosto da cultura, né? Um pouco cheia de regras para nós, mas eu gosto. E, então, o que aconteceu? Eu passei na oitava, na nona, assim, não sei te dizer, mas não passei para Dubai. Por quê? Eu comecei a excluir Doha, porque tem uma amiga, que ela mora em Dubai, e ela falou, não vai para Doha, não. Porque Doha não é bom, mas porque ela mora lá, né? Em Dubai. Então, eu fui excluindo, porque o meu foco era Dubai, aí acabei que não passei nenhuma em Dubai, nenhuma. E falei, não, eu vou optar por Doha, porque está chegando a Copa, e eu acho que a bola da vez é Doha. Porque chegavam muitas entrevistas para Doha. Então, eu fui excluindo por causa do foco. Então, eu cancelei Dubai, falei, agora eu vou, vou nessa. E fiz as entrevistas, passei na primeira, na segunda, entendeu? Passei, tipo, todas que eu fiz para Doha, eu passei. Sei que eu estava esperando. Mas me conta, como que era a sua infância? Você nasceu em Sorocaba mesmo? Sim, nasci em Sorocaba. E como foi a sua infância lá? Você brincava com o quê? A família era como? Como foi a sua infância lá em Sorocaba? Ah, uma infância normal. Brincava com tudo, tudo que tem direito. Não sei, sei lá. Normal. Você estudou em Sorocaba, 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 em Sorocaba. Que colégio você estudou lá? Olha, eu estudei no SESI, no 123, né? Porque o pessoal conhece pelos números. No SESI, desde a primeira série, na época. Agora eu nem sei como eles falam mais, mas tem uns nomes diferentes. Era da primeira ao oitava, no SESI. Depois eu fui para o universitário, do primeiro colegial ao terceiro. E depois fiz o Uniso. Eu fiz hotelaria na Uniso. Então, eu fui por hotelaria. E conheço, sim, vou dizer que eu conheço tudo de hotel. Mas eu nunca tinha trabalhado num hotel cinco estrelas. Então, está bem interessante essa experiência. E aí, em Noha, você trabalha num hotel cinco estrelas? É, aí eu vim para trabalhar no hotel. Só que, devido ao inglês, como eu falei, a posição não iria ser nunca a minha, né? Porque quando eu deixei o hotel, não sei se eu cheguei a falar, o grupo de hotéis, eu estava trabalhando na administração, mas auxiliando na gerência. Então, é um hotel de três a quatro estrelas, que é o grupo. Mas num de cinco estrelas eu nunca tinha trabalhado, que é o caso que eu vim para trabalhar aqui. Aí eu comecei como rosto... Desculpa, eu comecei, não. Eu entrei como garçonete aqui. Depois de seis meses, você pode trocar a sua posição. Só que, no caso, depois dos seis meses, eu comecei a fazer algumas outras coisas dentro do hotel. E comecei a terminar hostess também. Então, agora o segundo passo vai ser a mudança da função para hostess. Mas eu tive algumas experiências nesse período, então eu achei que não fosse viável, de momento, mudar. Entendeu? Então, eu tive algumas experiências que eu achei interessantes. Participei de alguns eventos. Tem aqui... Aqui no Qatar, tem... Como eles falam? É... Ladies Wedding. É casamento das mulheres. Assim, para nós eu acho meio estranho o que significava isso. Mas, na verdade, o casamento em si acontece só com mulheres. E o noivo aparece, tipo, cinco minutos. É muito estranho. Mas é interessante porque faz parte da cultura deles, né? O noivo aparece... E nem vê a cara do noivo. E vai embora. Vai embora. E aí fica lá, ficam só as mulheres dançando. É uma noite das mulheres. Mas é um casamento. E eu trabalhei num casamento, nesse casamento. Eu trabalhei num evento de joias. Tudo pelo hotel. Só que eu trabalhei pelo hotel, mas em outras situações. Entendeu? E aí também eu trabalhei... E agora faz... Antes dessa corona, desse corona. Eu trabalhei no escritório do dono do hotel. Do Sheik, dono do hotel. Uau! Então, agora o próximo passo... Quem sabe eu troco a função assim que voltar ao normal, né? Sim. Imagino. Hoje é dia 24 de abril de 2020. E a gente está conversando com a Juliana de Pólito Silva. Essa sorocabana que se formou em hotelaria. E está em Doha, no Catar. Graças ao apoio da agência MTV. Que fez com que ela realizasse todos os trâmites. Para chegar na cidade de Dorre. Trabalhar no hotel. Viveram várias experiências. Você é uma pessoa que gosta muito de viajar, né, Juliana? Você já viajou para muitos lugares no mundo ou não? Ah, eu gosto. Eu gosto bastante. É o que eu tinha falado. A vontade era ficar em todos os lugares que eu fui conhecer. Mas como não era possível, né? A Indorra você já conheceu quantos lugares? A Indorra, eles dizem que não é tão grande, né? Se comparar com alguns lugares. Não é mesmo. Mas tem vários lugares para conhecer. Aqui são todos bem bonitos, assim. Então, citando nomes para você dos lugares, tem a corniche aqui, que é tipo calçadão. Aí você tem a vista da corniche e você tem a vista do West Bay, que é a parte dos prédios. Polo industrial, seria assim, dos de Doha. O que mais? Tem o Catara aqui, que é bem legal para quem vier de turismo. Catara é um espaço de evento bem grande. E sempre tem eventos. Acontecem mais de um evento. Mais de um evento por dia, assim, vamos dizer. Às vezes tem três, quatro eventos acontecendo no mesmo lugar. É bem grande. Vale a pena conhecer o mais que nós temos aqui. Ó, o celular caiu. Eu não vou lembrar o nome aqui. Mas vale a pena. Vale a pena, Torra. Nesses lugares bonitos, nesses lugares que você vai, que conhece tudo, você conhece muita gente? Eu conheço que eu falo muito, né? Falei que agora melhorou a inglesa, o pessoal está lascado comigo. Falo, falo. No comecinho, só para dar um exemplo para você. No comecinho, nós temos todos os dias briefing, né? Antes de começar a trabalhar, a gente tem um briefing. E eu não tenho dúvida. Briefing é o quê? É um... É, a reuniãozinha de início para dar início ao nosso dia de trabalho. Então, eles iriam aqui, onde eles informam tudo. São as direções, né? Os caminhos a se tomar durante o dia, né? Durante o dia, né? Então, eu não entendi um monte de coisa. Aí eu perguntava, ah, eu não estou entendendo. Eu perguntava várias vezes e as pessoas não gostam muito de repetir, né? Então, eles falavam, eles queriam me xingar. A verdade era essa, eu sentia no olhar. Então, eu só falei um dia, que eu estava um pouco brava num dia, que aconteceu um mês. Eu perguntei, as pessoas não gostam de repetir. Eu peguei e falei para eles, hoje, a situação é essa, né? Esperem alguns meses, quando eu começar a melhorar meu inglês. É, esperem. Hoje, eu não pergunto nada, mas também consigo retrucar quando preciso, sabe? É engraçado, né? É, boa tarde, falando inglês. E aguarde. Aguarde mesmo. Estou bem feliz pela experiência, certamente de que da posição que eu estava para garçonete é um passo e tanto, né? Só que é o único jeito e a experiência é bem válida. Não tenho o que falar. Trabalha bastante. Quem não é de hotelaria, é bom que saiba que trabalha. Porque, assim, eu sou de hotelaria, quando eu cheguei aqui, para mim, tudo que eu passei até agora é normal, entendeu? Porque eu trabalho com hotelaria tem muitos anos. Agora, quem não é de hotelaria, claro que pode vir, é válido, depende do foco, mas tem que saber que não é um intercâmbio, como eu disse, intercâmbio, não é considerado um intercâmbio que você vai levando, entendeu? É trabalho mesmo. Quantas horas você trabalha por dia? Ah, são nove horas. Sim. Nove horas. Nove horas por dia. E depois, o resto do tempo, você faz o quê, normalmente? Então, se for pensando na época normal, o meu horário é das quatro, das quatro às meia-noite, mais ou menos, é o horário que a gente fica. E eu tento acordar cedo, porque a gente tem uma piscina, né? Aqui, não sei se posso mostrar para você no vídeo. Por favor, deixa eu ver. Bom, não sei se eu consigo mostrar. Bom, vou clicar aqui, vou tentar. Não sei, não. Não sei, Eric, como muda aqui. Não, não está indo. Vamos ver. Oi? Deixa eu ver, deixa eu ver. Está chegando a imagem. Vê se consegue depois. Está bom, depois eu vejo se consigo ver aqui. É, não sei, não. Não sei o que aconteceu. Está bom. Enfim. Tá, eu vou tentar mostrar aqui. Dá para ver? Ah, que bonito. Nossa. Aí é no alojamento que você fica? É. Aí aqui tem piscina, tem academia. Que agora, assim, a gente não pode usar, né? Devido a essa situação. Mas, enfim. O que eu faço? Eu tento acordar mais cedo para vir na piscina, quando o tempo está bom, né? Ou mesmo na academia. E também o condomínio não é tão grande, mas dá para você dar uma caminhada. Tem aqui a rua da frente. Então, depende do clima. Hoje já está 37 graus aqui. Então, como eu vou chegar nesse período. Eu cheguei aqui o ano passado em junho, 29 de junho. E estava no pico do calor aqui, né? Então, está chegando nessa época. Não tem condição de ficar fora. Hoje mesmo já estava bem quente. Agora está mais fresquinho. Enfim, é meio que... É assim. Eu tento acordar cedo. Tento fazer uma regrinha, assim. Mais regrado. Mas tem dia que não dá, não. E as pessoas aí? Quer dizer, elas estranharam? Porque você é brasileira. Apesar que a sua fisionomia, ela lembra um pouco o árabe, né? Mas as pessoas te estranharam? Como elas te receberam aí? Então, do time todo, né? Do pessoal que trabalha comigo, tudo bem. Nada muito diferente. Mas os clientes, eles acham que eu sou árabe. Sempre começam a conversar em árabe. Eu tenho uma mistura de família italiana, né? Deve ser por isso que meu rosto lembra um pouco o árabe. Mas não tenho nada de árabe. Se for para perguntar, nada. Não tenho nada, não. Mas eles chegam e falam... Marrando, marrando. Aí você vai... Agora eu sei umas palavrinhas, né? Então, quando eles começam, eu começo também. Mas eu já corto na segunda parte. É o Mahabam. Selam Aleikum. Malaykum Salam. E... Tem o Kiva Halle também, que é o... How are you, né? Como vai você? Então, até aí eu vou... Agora, esse é o tratamento com as pessoas. E a sua família? Faz 10 meses que você está longe de casa. Como que você deixou filhos aqui no Brasil? Como que foi isso? É, não tenho filhos. Não tenho filhos. É por isso que eu vim, não é mesmo? Então, ainda não tenho nada. O que eu falei agora ou nunca vale. Porque a ideia do ter falado agora ou nunca é porque daqui a pouco se arruma com alguém e aí não vem mesmo. Não vai mesmo viajar, né? Se for o shake árabe então, tá bom. Ah, é. Se arrumar agora, se arrumar alguém aqui, seria interessante. Bom, mas... Eu vim com o propósito do inglês. Lembra disso. O propósito é o inglês. O propósito é esse. O foco é outro. Mas não está fechado para outra parte, não. Nada. Aí, sobre a família, os meus pais apoiaram porque eu sempre quis mesmo. Então, já tem muitos anos que eu falo isso, mas eu sou meio receosa. Eu estava meio receosa porque eu já tinha um trabalho de muitos anos, né? Então, como que eu vou sair de um trabalho assim simplesmente porque eu quero essa experiência? É meio estranho, tanto que o meu diretor do grupo, ele falou para mim que eu seria louca de fazer isso, mas eu quero fazer, né? Vai. Está dentro do coração. Para o coração, isso não tem como. Você tem vontade? Vai. Mas eu não acho muito interessante, mas está sendo. E até está sendo interessante porque eu passo informações para eles, assim, entendeu? Eu tiro fotos aqui direto. Eu sempre passo informações, tanto para a diretoria, que eu já cheguei a falar, como as minhas amigas que trabalham nos hotéis ainda. Então, é uma troca de ideias que continua acontecendo. E você fala sempre com a sua família? Como é? Ah, eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite, sabe assim? Sabe a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar? Poxa vida, assim! Eu não sofro, fica bonita, mas ela não dorme enquanto eu não chegar, sabe assim? Então, eu tenho que mandar mensagem. Bom dia, oi, tudo bem? O grupo estava melhor lá, tudo bem? Não, é verdade. Tem sim. E as amizades aí em Doha, dá para fazer amizade? Tem um grupo de brasileiros? Como que é a rotina de amigos, assim, em tempos normais, né? Ó, no hotel em si, eu sou... Para te falar, eu sou a única brasileira do hotel que tem 400 funcionários. Poxa! Mas nós temos uma banda que toca no restaurante que eu trabalho, e elas são brasileiras, mas diretamente, funcionário direto, porque a banda só está lá para tocar, né? É contrato também, mas é um contrato diferenciado. Então, como funcionário, se eu seria uma brasileira, eu. Aí tem a banda, e temos uma chefe de cozinha que também foi pela agência, ela é chilena, mas ela cresceu no Brasil, então quando ela tinha 4 anos, ela foi para o Brasil. Então, assim, aqui a gente acaba ficando mais junto, na verdade, eu, a banda, e a chefe de cozinha. Mas nós temos... Ah, né, você me apresenta a chefe de cozinha que eu vou conversar com ela também. Ah, sim, ela está trabalhando esses dias, mas eu falo com ela, assim, porque eu também estava trabalhando e só alguns dias, né? Mas eu falo sim. Beleza. Hoje é 24 de abril, está começando o ramadã aí do povo árabe, né? Você sentiu alguma mudança? Quais são as regras que o pessoal tem que seguir? Ó, é o primeiro ramadã que eu vou passar aqui, né? Quando eu cheguei o ano passado, eu já tinha acontecido. Eu sei de algumas regrinhas que foi enviado para nós, um comunicado. Então, sobre a roupa, né? Eu estou aqui, ó, cobrindo meus ombros, cobrindo as perninhas, né? Não pode ficar de shorts, não pode ficar com roupa muito justa. Mas, ah, quanto ao ramadã mesmo, como o pessoal fica de jejum, eles ficam um período longo. Se eu não me engano, é das três da manhã até às seis da tarde. Então, é quando o sol nasce e quando o sol se põe, tem alguma explicação assim. Eles só vão poder comer depois das seis da tarde. Então, a regra é não comer nada perto das pessoas. Dois muçulmanos. Nem beber água. Isso, para o pessoal que está em casa, para o pessoal que está assistindo o vídeo, o ramadã é uma espécie de quaresma mais radical, né? É um período religioso do povo árabe, onde existem várias regrinhas que o povo religioso, que o povo, de uma forma geral, no mundo árabe, tem que seguir. Então, é mais ou menos como se fosse uma quaresma um pouco mais radical para nós aqui, para o povo entender. Não é isso, Ju? É isso mesmo. Bem radical. Muito mais radical. Muito radical. Bom, para nós, a diferença, eu ainda não senti muito, porque a gente não está trabalhando. Agora, nesses dias, eu não estou trabalhando. E começou de ontem para hoje, na madrugada, de ontem para hoje. Então, a única coisa que eu sei são esses detalhes. E que eles têm alguma parte da alimentação que é diferenciada. Então, eu não sei o que eles vão comer também. Eu vou descobrir hoje à noite. Eu sei que eu tenho uma sala especial para eles. Então, o jantar deles será diferente. Ah, e detalhe. Os muçulmanos, no período do ramadã, trabalham seis horas. E as pessoas normais, as pessoas que não são muçulmanas, no caso, sete horas. Ah, tem essa diferença no trabalho também. O povo trabalha menos horas do que o normal, no período do ramadã. Agora, você saiu do Brasil de um cargo quase de chefia, para ser recepcionista, certo? Houve uma diferença grande no salário? Para ser garçonete. Para ser garçonete, exatamente. Houve uma diferença grande no salário? Ah, então, a questão de salário, aqui no Qatar, eles têm... Não só no Qatar, mas no Middle East, no Oriente Médio, eles têm questão de regra do país mesmo. Eles pagam, porque eles precisam de funcionários, né? Eles precisam de mão de obra. Então, eu acredito que seja mais ou menos por isso. Então, eles pagam a moradia, eles te dão a moradia, eles te dão transporte, eles te dão alimentação, convênio médico. E, se você comparar, o salário pode ser um pouco mais baixo, mas se você estiver no Brasil com o salário e tiver que pagar tudo isso, né? Então, é complicado. Se comparar com o salário, o salário, só o salário, o meu era mais alto no Brasil. Sim, mas os benefícios... Se comparar com o valor que eu recebo aqui, com os benefícios, ele está dentro. Tá legal. Você consegue guardar? Tem planos para o futuro? Como que está? Eu iria começar a guardar agora, né? Aí, o corona chegou. Não, na verdade, a minha ideia era começar a guardar agora, porque eu tenho minhas dívidas do Brasil, né? Tenho minhas coisas. Então, eu estava pagando tudo até então, até janeiro, fevereiro. Aí, o foco seria começar a guardar agora. E aconteceu isso. Então, vamos aguardar o retorno. Maravilha. Se você tivesse que dar um recado para a pessoa que está querendo trabalhar fora nesse momento e procurar MTV, qual o recado que você daria? Ó, eu vou pensar no que eu pensei na época. Então, se você tiver um foco, melhorar em inglês, morar fora, ter uma nova experiência, acho que a experiência é melhor do que um intercâmbio, porque é um intercâmbio pago, entendeu? Você trabalha, você tem essa experiência, você melhora o seu inglês e ainda recebe por isso. Então, o intercâmbio normal, quando você vai fazer o intercâmbio, você só vai para estudar, né? Eu acho que isso você consegue unir algumas coisas que acabam por melhorar a sua situação. Perfeito. Então, eu acho que a pessoa tem que ir em frente. Olha, eu... Meus amigos, ninguém era muito a favor, sabe? Na maioria, não ninguém, mas a maioria chegaram a falar até que talvez a MTV pudesse ser enganação, para eu não acreditar, uma amiga minha me falou que eu vou esperar você ir, porque vai que você vai ser dançarina lá e não vai ser nada que ir, garçoneta, né? Aí eu falei, imagina que a empresa que está fazendo um intercâmbio comigo, a entrevista comigo, você acha que a empresa, um hotel de grande nome, vai estar de sacanagem, né? Então, a MTV passou os contatos muito interessantes de nomes, de hotéis cinco estrelas. Então, não existe a possibilidade de ser sacanagem, entendeu? Não existe. E aí, eu acho que é bem válido. Legal. Você conhece o Marcelo pessoalmente? Conheci o Marcelo pessoalmente. Talvez seja uma das grandes perguntas. O Marcelo existe, tal. Engraçadão. É isso que eu queria falar para você. Se o Marcelo estivesse aqui do nosso lado, numa janelinha aqui, entre eu e você, o que você falaria para o Marcelo aqui? Engraçadão. Primeiro, eu agradeceria, porque eu já agradeci algumas vezes, né? Agradeceria essa experiência, porque ele faz parte disso, grande parte, mas depois eu só iria rir, viu? Porque eu não me aguento com a cara dele. Eu acho tão engraçado, gente, sei lá, não sei explicar. É piadista. Piadista, tá bom. E me diga o seguinte, quanto tempo você vai ficar aí no Catar? Então, aqui do hotel, o certo, mais ou menos, é ficar em torno de dois anos. Lógico que se eu quiser, eu vou ficar mais. Mas, quando eu vim, mesmo que eles dizem, eles explicam que o certo é em torno de dois anos, eu tenho um contrato, mas eu posso quebrar esse contrato a partir de um ano. Se eu, no caso, quiser vir embora antes de um ano, por exemplo, eu não gostei, algo assim, eu tenho que pagar algumas porcentagens do que eles dão para nós. No caso, porcentagem da acomodação, porcentagem de tudo que é dado. Então, o certo é você esperar até um ano, fica até um ano, e depois vê se é interessante ou não. Mas eu acho, para mim, que um ano não é o suficiente, entendeu? E, no caso do Doha, tem muitas oportunidades também. Então, você acaba conhecendo pessoas influentes aqui, pessoas diárias, bem interessantes. Então, você acaba por conhecer pessoas, ter melhores contatos. Então, vamos dizer que, por um acaso, daqui a um ano, eu não queira mais ficar no hotel. Pode ser que aconteça e eu queira mudar e eu tenho contatos, entendeu? Pessoas que eu conheço de outros hotéis, pessoas diversas. Mas o meu foco é continuar no hotel até, acho que, uns dois anos. Maravilha. Tudo vai depender da função, não é mesmo? Se eu conseguir trocar a função. Vamos ver. Deixa a vida me levar. Isso, mas está andando bem, então. Está tudo certo, graças a Deus. Só agora esse período louco que todo mundo está vivendo. Não vou dizer que não está bom. Também está bom, porque a gente trabalha para caramba. É bom tirar o descanso, de vez em quando. Só o dinheiro que a gente sente falta. A gente gosta de férias, mas gosta de férias com dinheiro. Gente, a gente conversou com essa Sorocabana, uma pessoa linda por dentro e por fora, que é a Juliana Dipólito Silva, que está em Doha, no Qatar, há 10 meses, viajou através da agência MTV. Ju, obrigado por conversar com a gente. Espero que dê tudo certo para você, que seus planos funcionem e que você seja cada vez mais feliz, que você seja cada vez mais bem-sucedida no que você faz. Ok, vou te dar um tchau, então, em árabe, tá? Obrigado por ter. Massalama. Massalama. Tchau, Ju, obrigado. Tchau. 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 Obrigado.